E aí galera do Kicks TV, a gente está aqui no Oi Bo Jam 2016, aqui em Madureira. Sexta-feira rolou as eliminatórias, consegui andar bem, passei em terceiro lugar para a final. Partimos para o terceiro colocado, representante de Florianópolis, outro grande nome na nova geração Bo Riding brasileiro, Kaique Silva. Aproveitei ali a primeira volta, acertei tudo que eu queria, que me garantiu. Primeiro lugar da minha bateria, aí teve a segunda bateria, fiquei em terceiro em geral, passei para a semifinal. Jogo salta, a gente fala aqui no Tatu, Kaique. Oh, animal esse Frontside Tailfish. Muita velocidade nesse Frontside Farming. Olha esse Frontside Ori, que leveza. Aproveitou bem a borda ali na concha, a parte mais difícil do gol. Fez o Boardman do Frontside 50 grind, Backside Smith, muito estilo do Kaique. Oh, Frontside 2 disaster. Frontside Blunt, essa é muito casca nessa condição. Aproveitando aí com curvas, Backsmith, 10 segundos para o final, Frontside Air. Que continuidade excelente do Kaique. Break Hang-Up, se aproximando do final, Backside Air, reversa. E até a buçava de palmas aí para o Kaique, Madureza. Saiu com o skate na mão, tira a roda, rapaziada. Que enrolazão, mano. Na semifinal, estava um pouco nervoso, estava de equipamento, joelheira, capacete. Na primeira volta eu errei, na segunda também eu pensei, ah, vou tirar para não ficar um pouco mais solto. Aí assim que eu tirei na terceira volta, já fiz uma volta boa. Valeu, no Kaique Silva. Vai, barulho aí para o Kaique, que é o Madureira. Vai, barulho aí para o Kaique, que é o Madureira. O Kaique Silva é muito, velho aí para a operate. O rotto tribunal, por isso você consegue, se recorte quando 이렇게общa no Xbox. Olha, carinha-se pra que você lembre. Como onda o Caíque Silva, vamos chegando ai aos 10 segundos, os finais do Caíque, perto de completar em roda inteiro, Caíque Silva, até o Fragnato, pronto, ótima manobra, e é tempo pro Caíque Silva, que rolêzão Madureira, vocês contraiu ali pra aquela dancinha Caíque, a dancinha deu certo mano, o style muito bom o rolê, e faltou muito pouco pra chegar na final, e porra, foi animal, e hoje rolou a final aqui, Pedro Barros ganhou, Brasil, e é isso ai, quero agradecer a todos que torceram por mim, a galera da Caíque, que sempre vem me ajudando, fortalecendo, e é isso, e até os Caíques teve aquele abraço.